Olá, tudo bem? Nós estamos recebendo hoje aqui o Felipe Podolano. O Felipe é diretor de alianças estratégicas da CERC-Sign. E nós vamos bater um par com ele sobre alianças estratégicas e vamos aproveitar também, como é a nossa primeira entrevista, falar um pouquinho sobre a mudança da marca e o que significou essa mudança na área dele. Seja muito bem-vindo, Felipe. E vamos ver se a gente faz outras entrevistas com vocês da CERC-Sign, porque a gente está muito afastado por causa dessa pandemia, pelo menos ter uma proximidade pelas entrevistas. Bom dia, Felipe. É verdade. Eu que agradeço, Regina, Suzana. É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês a respeito da nova CERC-Sign, que, consequentemente, traz também novos desafios. E a gente está totalmente à disposição de vocês para essa entrevista, para pontuar os itens mais relevantes aqui que a gente julga dentro dessa área de alianças estratégicas. Então, vamos começar falando da sua chegada. Tem um ano, né? Vai fazer um aniversário agora. Vai fazer um ano. É, dia 1º de setembro, exatamente. Foi quando eu... Então, Raí, seria bem interessante você falar como é que você chegou à CERC-Sign e sobre uma coisa interessante, que é a tua visão em relação a esse mundo de identidades digitais e certificados e tal, porque é um mundo muito diferente e a gente queria saber qual é a tua visão depois que chegou a... O que passou esse um ano? Ok. Bom, na verdade, eu vim para a companhia através de uma indicação e através também de um conceito de a gente desenvolver alianças estratégicas de uma maneira diferenciada. E por que eu digo isso, né, Regina? Porque até então a CERC-Sign, você que está na indústria especificamente de identidade digital, conhece a gente já há bastante tempo, a gente tinha lá atrás uma área de alianças, mas que ela era muito pontual, ela era voltada a negócios e oportunidades específicas. Então, por exemplo, tinha uma oportunidade, um negócio, a gente alocava alguém para poder ir atrás de um parceiro, para poder fechar aquela parceria, para levar uma solução diferenciada para o cliente. A minha entrada, e foi a pedido da diretoria, foi para criar uma área de alianças estratégicas que fosse perene, né, que fosse consistente, que a gente criasse alianças de médio e longo prazo e não simplesmente voltadas para um ou outro negócio pontual. Então, a minha primeira função, na verdade, foi definir como a gente iria operar, né, e aqui tem várias especificidades da área de alianças, por exemplo, como é que você mede que uma aliança está dando sucesso ou não, como é que você define as prioridades. E aí a gente começou a fazer um trabalho para justamente identificar as empresas que poderiam ser parceiros estratégicos, de médio e longo prazo, para CertiSign, dentro desse mercado de, que a gente chama de GIA, né, Gestão de Identidade e Acesso. E aí nós começamos a pontuar, escolher e selecionar empresas não só que tivessem muito a ver com o certificado digital, porque ainda é o nosso carro-chefe, mas também com novas soluções dentro desse mundo de GIA, de Gestão de Identidade e Acesso. Aqui, principalmente, biometria, soluções de assinatura digital e eletrônica, soluções de votação digital através de dispositivo móvel. Então, a gente foi começando a costurar essas parcerias para que colocassem a CertiSign num patamar diferente de ser apenas uma IDTEC e uma autoridade certificadora. Então, a gente, com isso, posiciona a companhia ou ajuda a posicionar a companhia de uma outra forma. Você pode falar, assim, eu sei que você já acabou de citar, mas algumas soluções que já estão disponíveis, assim, para as empresas adquirirem. Sim, a gente tem parcerias com empresas de biometria, por exemplo, de vários lugares do mundo. Temos parceria com empresas da Suíça, da Eslováquia, empresas da França, empresas que permitem trazer o melhor do mundo em relação aos vários tipos de biometria. A gente trabalha principalmente com biometria facial, com biometria digital, que o pessoal chama de finger, e também com biometria de voz. Mas existem ainda outros tipos e perfis de biometria com quem a gente está conversando em termos de fornecimento. Solução de votação digital. Desculpe, Dina. Pode falar. Solução de votação digital. Nós fizemos uma parceria bem interessante com uma empresa brasileira, aqui, nascida no Brasil, que incorporou uma tecnologia de fora do país, aprimorou essa tecnologia, e nós, por exemplo, fizemos essa parceria para fazer parte daquela prova de conceito do TSE, da votação digital. Vocês lembram disso, né? Já publicou aqui tudo. E vocês estão também fazendo, por exemplo, votação que não seria com biometria, seria remota, não sei, para assembleias? Sim, também. Essa empresa tem solução que atende esse público. Assembleias, associações, qualquer tipo de votação que envolva vários membros dispersos geograficamente e que, por questão principalmente da pandemia, necessitam fazer esse tipo de votação de maneira segura e remotamente. Então, essa empresa, que se chama Beehive, é um parceiro nosso que tem trabalhado em várias oportunidades com soluções de votação digital e eletrônica e estiveram com a gente no TSE, naquela prova de conceito que nós fizemos na última eleição em 15 de novembro do ano passado. Você pode falar um pouquinho como que faz para se candidatar para ser um parceiro de negócio e como que vocês selecionam essas empresas? Como que funciona para essa seleção e qual é ela? Que tipo de solução vocês já estão trabalhando? Sim, com certeza, Suzana. Aqui eu faço uma distinção importante, principalmente entre o que é aliança e o que é um canal. A CEDSAI trabalha com os dois mundos. A gente tem o canal, que é o canal tradicional das ARs, que é aquele canal de autoridade de registro, que é tratado por uma outra área. Essa área a gente não toca, pelo menos a área de alianças. Alianças é um pouco diferente, por quê? Porque aqui em alianças a gente trata não só de uma parceria que pode ser concebida e feita em vários perfis. Por que eu digo isso? Porque você pode ter uma parceria que é puramente uma parceria de revenda. Então eu pego uma solução, seja do Brasil ou de fora, incorporo e revendo aqui no Brasil. É uma possibilidade. A outra é uma parceria de integração. Eu pego módulos ou APIs ou algum perfil da solução que me interesse, integro numa solução da Certesign, como por exemplo num PDA, e coloco isso para o mercado de uma maneira integrada. e nesses modelos de parceria a gente tem também a possibilidade da via de mão dupla. O que significa isso? Eu posso ter o parceiro vendendo a nossa solução e eu posso ter a Certesign vendendo a solução do parceiro. Em alianças também tem uma distinção que é a seguinte, geralmente quando eu trabalho com uma aliança, primeiro de tudo, a gente costuma identificar, Suzana respondendo a tua pergunta, uma proposta de valor de parceria. A gente conversa muito com as empresas, a gente já começa com NDA entre as empresas e a gente fala a respeito de que valor agregado eu vou trazer para o cliente do meu parceiro e que valor agregado aquele parceiro vai trazer para o nosso cliente Certesign. Quando a gente chega num denominador aqui que seja bom para ambos os lados, a gente aí avança na parceria. E o que significa avançar na parceria? significa a gente criar um plano de negócios conjunto, dentro desse plano existe um plano de marketing envolvendo geração de demanda conjunta, iniciativas de geração de demanda, envolve um plano de capacitação dos nossos profissionais para poder vender a solução do parceiro quando for aplicável, claro, e quando um plano de capacitação para o parceiro poder vender a nossa solução, também quando for aplicável. e fora isso, a gente tem metas em comum, que é o terceiro item, e tudo que envolve a questão de desenvolver uma aliança. Então, é bem diferente de você simplesmente ter um canal de revenda. Ah, eu tenho um produto, eu revendo para você, te dou uma margem e você vem. Alianças, eu costumo dizer, é um bicho diferente. A gente precisa tratar de uma maneira mais específica, principalmente que traga benefício, que traga valor agregado para o cliente do nosso parceiro e para os nossos clientes. Bom, você já falou o que é uma parceria, quais são os requisitos para uma parceria dar certo, e a solução também. Você quer falar um pouquinho sobre a nova marca? Não, eu queria falar da parceria, porque hoje vocês estão desenvolvendo outras soluções, você, inclusive, é apoiado pela área de desenvolvimento, que é uma área bastante, muito forte. e a gente acompanha bem de perto quem chegou e quem ainda estava aí, né? E aí, Podolando, quais são hoje as empresas que estão no radar da CertiSign? Quer dizer, quem está escutando aqui essa nossa entrevista, como que vai entender quais são as tecnologias elegíveis para fazer uma parceria com vocês? Ok, a gente procura buscar, Regina, as empresas que tenham soluções que, vamos dizer, vão nos ajudar a compor um portfólio de soluções dentro do mercado de GIA, de gestão de identidade e acesso. Então, aqui, empresas, por exemplo, que tenham soluções de identidade autosoberana, que tenham soluções como essa que a gente comentou de votação digital, de blockchain, de machine learning, de inteligência artificial, tudo isso a gente está procurando incorporar dentro das nossas ofertas, de maneira que a gente traga ainda mais segurança, ainda mais credibilidade junto aos clientes finais, na questão de, o pessoal chama de cyber security ou cyber segurança, né? O Gartner, por exemplo, ele exemplifica nesse primeiro, nesse primeiro ano, foi a primeira vez, na verdade, em 2021, que o Gartner fez uma conferência sobre o que eles chamam de IAM, Identity and Access Management, que é, traduzindo para o português, o GIA, a gestão de identidade e acesso. E eu tive a oportunidade de participar das conferências, né? Foi uma discussão bastante rica, o que ficou claro ali para a gente foi, o Gartner identifica, por exemplo, que não existe uma empresa ou duas ou três e nem vai existir a curto, médio prazo, uma empresa que tenha todo o portfólio de soluções de gestão de identidade e acesso. Por quê? É uma tecnologia super evolutiva, é uma tecnologia muito dinâmica, a gente vê a cada momento várias soluções, por exemplo, de biometria, de identidade auto-soberana, vários tipos de perfis de solução, até porque a indústria, como é muito nova nesses quesitos, ela não tem ainda uma padronização, né? Não dá para você enquadrar uma solução de cyber security e falar assim, não, essa solução aqui atende os quesitos ou as normas 1, 2, 3, 4 e 5 de uma suposta padronização internacional. Não existe isso, isso está sendo construído ainda. Então, ali o que foi muito importante para nós nesse evento foi que o próprio Gartner identificou as empresas de destaque em vários tipos de solução e que até serve de insumo para a gente para poder conversar e negociar uma provável parceria. Então, respondendo sua pergunta, o que a gente procura é buscar soluções que vão agregar no portfólio da CertiSign com esse aspecto de gestão de identidade e acesso, também na questão de gestão de transformação digital, onde aqui a gente entra com as soluções de assinatura digital eletrônica, um exemplo clássico disso é o nosso já conhecido PDA, o portal de assinaturas, que a gente está procurando expandir e que a gente inclusive agora recentemente fechou uma parceria muito relevante com a Microsoft nesse aspecto. É isso mesmo, você podia até falar um pouco dessa parceria com a Microsoft, porque a gente noticiou aqui, mas eu acho que seria bem interessante. É a próxima pergunta. Como que você a gente falou disso há uns dias atrás e se você podia dar qual a expectativa da CertiSign para essa aliança? Muito bem, claro. Esse trabalho, na verdade, foi resultado de um trabalho de equipe, capitaneado aqui pela área de alianças. Nós temos alguns recursos, algumas pessoas aqui que integram esse time e foi um trabalho super bem conduzido aqui pelo Maurizio, que está aqui nos ouvindo inclusive, a respeito dessa parceria com a Microsoft. A gente chegou a uma conclusão que o PDA poderia ser, pela característica da solução, um produto que encaixaria muito bem dentro do marketplace, porque ele é um produto que nós chamaríamos transacional. Ele é um produto, por exemplo, que não requer uma venda consultiva ou uma pré-venda existência, onde você, devido ao ambiente, você não teria uma capacidade de escoamento através do marketplace. O marketplace, inclusive aqui, em relação à minha experiência pessoal, por ter trabalhado em alguns fornecedores de nuvem nos últimos anos, ele acaba sendo uma via de canal, ele acaba sendo uma rota de mercado que a gente chamaria cada vez mais em uso e cada vez mais natural. E a gente chegou à conclusão, juntos novamente com a Microsoft, de que o PDA tinha todo um perfil para fazer parte do marketplace Microsoft aqui no Brasil, de maneira que a gente pudesse incluir essa oferta dentro do próprio marketplace para facilitar, inclusive, a contratação através dos clientes finais e para a gente ganhar um escopo maior de abrangência, porque afinal a gente está falando de Microsoft, de realmente uma presença muito forte no mercado brasileiro e mundial para que a gente pudesse também ter uma maior abrangência dessa solução em termos de regiões. Então, existe uma perspectiva aqui extremamente positiva em relação ao Brasil e não só isso, da gente também expandir esse tipo de oferta para outros países. isso até está muito em linha com uma outra área que também a gente gerencia dentro de alianças estratégicas que é a expansão internacional. O meu time também está responsável por isso, então a gente tem as duas áreas, como se fossem divisões, alianças estratégicas e expansão internacional. E uma coisa está muito relacionada à outra, porque à medida que nós estamos vendo essas parcerias internacionais, uma questão tem sido sempre muito, muito premente, que é, se você pega um fornecedor, por exemplo, nesse caso de biometria da Eslováquia, é uma empresa que tem uma tecnologia de conta, mas ela não tem presença no Brasil, ela não tem técnicos locais, ela não tem capacidade de fazer a ida ao mercado que nós temos, pela abrangência que a CertSign tem, por todo o histórico que a CertSign tem, então para ela é interessante ter um parceiro integrador que pode realmente pegar a solução deles, integrar com a nossa solução e fazer os devidos aparelhamentos de mercado, o que eu chamo de aparelhamento de mercado? É dar suporte pré-venda, dar o suporte pós-venda, fazer uma eventual implementação no cliente final e assim por diante, então às vezes é difícil, mesmo com a globalização, você ter uma empresa de um local muito distante que não tem estrutura própria ser responsabilizado, especialmente no setor público, em licitações, você não consegue ter empresas licitantes de fora porque o governo não consegue autorizar a compra ou aquisição de serviços baseados no exterior, você tem que ter uma operação local para poder ofertar a sua solução, então isso vai muito de encontro e por isso que a gente achou uma etapa natural essa evolução da gente ter alianças junto com a expansão internacional. Eu queria complementar o que você está falando que não é só a proximidade do mercado, é o conhecimento regulatório do país, que é muito importante, ainda mais agora que tem tantas regulações em relação à privacidade de dados, a nossa ICP Brasil que tem vários requisitos técnicos e operacionais, enfim, não é fácil uma empresa estrangeira entrar nesse mercado de identificação digital e aí vocês têm uma ação muito forte também que é a ICP Brasil que acompanha todas as nuances do mercado de regulação, então eu queria pontuar isso, agora eu queria voltar um pouco na Microsoft e falar o seguinte, como vai ser a aquisição por parte do usuário? Ele vai entrar na plataforma da Microsoft, vai adquirir um pacote de assinaturas, ele pode fazer só uma assinatura, isso já está modelado? Atualmente, Regina, a parceria envolve o cliente demonstrando o interesse, ele é direcionado para uma landing page da CertiSign, e a gente dá tratativa, dá andamento à negociação. Existe sim um plano de que o cliente possa fazer a contratação sem intervenção humana ou mesmo eletrônica das duas empresas, do cliente realmente entrar no marketplace, escolher a solução, adquirir lá os sabores que ele quer em termos do PDA, fazer a contratação, fazer o pagamento, ele ser bilhetado por aquilo, ponto. A gente quer chegar nesse patamar, existem planos para isso sim. Agora, voltando também, tudo dentro da plataforma da Microsoft, né? Tudo dentro do marketplace da Microsoft, isso mesmo, Suzana. Deixa eu fazer, voltar aqui mais um pouquinho, para perguntar o seguinte, você estava falando que vão ter novas funcionalidades na plataforma de assinatura, porque a gente usa bastante e é bem completo. O que vai faltar, Fanny? O que vai ter de novidade? Eu posso entrar nos detalhes técnicos ainda, mas a gente tem um roadmap de desenvolvimento sim, de tornar a plataforma mais flexível, de tornar a plataforma mais integrada, com soluções de mercado, então existe realmente um roadmap de desenvolvimento que o time de desenvolvimento está trabalhando mais possivelmente para 2022, mas existe sim aprimoramento. Sempre tem, sempre tem os ajustes a serem feitos, né? Exatamente. Bom, agora, vamos falar da marca, né? A marca da empresa mudou muito e também o posicionamento agora de IDTEC, que a CertiSign é uma empresa IDTEC. O que que isso interfere na sua área de alianças? O livro? Interfere bastante, acho que é um efeito colateral muito positivo, porque nos coloca mais como uma IDTEC e uma integradora que não tem fronteiras, não tem limites, né? Então, a gente deixa de ser uma IDTEC e autoridade certificadora para se tornar realmente uma empresa rumo a ser uma integradora de soluções de segurança dentro do portfólio de GIA, de gestão de identidade e acesso. Eu acho que essa mudança é fundamental, Regina e Suzana, principalmente no posicionamento nosso, não só no varejo, mas no corporativo e no governo, porque dá uma outra credibilidade a CertiSign por estar fazendo essas integrações, por ser responsável mercadologicamente para que essas integrações funcionem de uma maneira mais transiente e tranquila para o cliente final. Eu acho que realmente coloca a gente num outro patamar do que nós estávamos acostumados a trabalhar, como sendo a empresa que é muito conhecida pelo certificado digital, e não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário, a gente tem 25 anos de história nesse sentido, mas é chegado o momento em que a gente precisa, como dizem os americanos, subir a barra, e esse subir a barra significa incorporar outras soluções, incorporar outras integrações e realmente mostrar ao mundo corporativo que as coisas estão integradas e funcionando. É, muito bom, acho que aqui a gente encerra, a gente queria saber também só mais uma coisinha sobre a área de consultoria da CETSIGN, como é que ela está hoje, o que ela está fazendo hoje em dia, qual é o papel dela na empresa? A área de consultoria, na verdade, Suzana, ela é muito integrada com a minha área, com a área de alianças, porque a gente depende de consultoria e consultoria depende de nós, pelo simples fato de que se a gente analisar esse perfil de operação que a gente colocou desde setembro do ano passado, de trazer o melhor de sua classe das soluções, incorporar, integrar e entregar essa solução, eu dependo de consultoria para isso, porque do contrário, vai faltar aquela última milha que o pessoal chama de, bom, agora quem que faz esse negócio tudo funcionar? Quem que faz acontecer, né? Exatamente, né? Então aqui nesse caso eu preciso da área de consultoria como nunca e a área de consultoria com certeza precisa das nossas parcerias e alianças, porque do contrário a área não tem o que oferecer. Então a gente está nesse momento trabalhando para montar um portfólio, já existem alguns serviços específicos disso, mas para oferecer um portfólio de serviços de consultoria, a área inclusive está sofrendo um rebatismo, ela está sendo chamada agora de serviços profissionais, porque a gente entende que isso faz muito sentido dentro desse perfil de integrador que a gente quer atingir, então possibilita que o cliente tenha o melhor dos mundos em relação à integração da solução e efetividade dessa solução sendo entregue no seu ambiente, dentro da sua casa, em todos os sentidos para que as soluções funcionem com a chancela e a responsabilidade da CertiSign. Interessante. Muito bom. Então é isso. Deixa de novo uma outra questão, que seria como é que vocês estão trabalhando hoje? Quer dizer, já voltaram, parte da empresa voltou? É só para lembrar que nós estamos nesse momento falando em agosto de 2021. Sim. Nesse momento, Regina, a gente está num esquema bem reduzido de presença no escritório. Às vezes, existem algumas questões aqui de rotatividade, a gente está tomando todos os cuidados com protocolos em relação à COVID-19, mas a grande maioria do time, eu diria, talvez uns 95%, estejam ainda em situação remota. E a gente está acostumado a trabalhar dessa forma, inclusive as nossas ofertas desde, se não me engano, março do ano passado, eu não estava na empresa ainda, mas já estão disponíveis remotamente, inclusive a parte de trabalho das ARs para realmente confirmar o certificado digital ou chancelar o certificado também estão sendo feitas remotamente, então nesse sentido a gente... Validação e verificação. Nós, inclusive, nós assistimos muitas empresas na época que foi decretado o lockdown, lockdown não, mas as restrições, né? Nós vimos muitas empresas terem muitos problemas, vocês aí, foi uma transição muito tranquila justamente pela... Facilidade, né? Facilidade que você já está acostumado com isso, né? Tudo com certificado digital, tudo com autenticação forte, quer dizer, pode colocar essa... Inclusive a área de atendimento, suporte, e é isso que você falou, avalinação, verificação, nas suas casas com muita rapidez e tranquilidade, a gente viu isso, né? É verdade, eu não estava na empresa na época ainda, mas o que eu sei em termos de histórico é que a gente foi a primeira certificadora a oferecer as soluções remotas como o Remote ID, que é um produto hoje remoto que é muito utilizado na área de saúde, na área educacional, enfim, para quem vai adquirir seu certificado também na nuvem, então isso fez com que trouxesse uma agilidade nessa integração e nessa transição. Claro que a gente teve impactos como toda empresa no sentido da integração humana, que não é a mesma coisa de você ter... É, nunca, nunca. A gente estava conversando sobre isso aqui no começo do nosso bate-papo, mas acho que a gente passou realmente com uma boa facilidade por essa transição. E, claro, a gente viu uma demanda super forte em relação à certificação digital justamente e principalmente assinatura digital, muita demanda nesse sentido, também de biometria, por essa questão de boa parte dos negócios serem feitos remotamente e que necessitam de uma segurança, de uma validação de segurança diferenciada. Ótimo. Bom, Dona Lano, foi um prazer muito grande falar com você. nós, como ex-executivas da empresa, nós ficamos bem felizes com todas as novidades. Um beijo muito grande para todo mundo aí da SecSire que está nos escutando, que sabe do carinho que nós temos pela empresa. e ainda tinha muita coisa para te perguntar, mas vou me deixar para a próxima entrevista, tá bom? Excelente. Obrigada. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um prazer também conhecê-las, Regina e Suzana. E estou sempre à disposição de vocês porque for necessário. O André, o nosso contato aqui da assessoria, como vocês sabem, é um prazer a gente cada vez mais falar dos avanços e das inovações da CertiSign. Muito obrigado mais uma vez. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.